E aí galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Killerzão E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que vocês vão Inscrever sua equipe no campeonato mundial do COD Mobile, certo? Primeiro vocês vão aqui na partida pro ranking, como vocês já sabem E aqui no superior esquerdo vocês vão no campeonato mundial 2020 Aí vai abrir esse site aqui, que vai ser onde vocês vão estar inscrevendo aí sua equipe, certo? Aqui logo aqui embaixo vai ter aquela caixinha que você vai marcar, né? Ali concordo com as regras E logo aqui no lado esquerdo tem algumas regras dizendo Que os cinco membros da equipe devem jogar partidas por ranking Para conseguir os pontos, né? Os pontos obtidos são por vitórias na partida ranqueada Baseada ali no teu ranking, como foi na fase passada, né? Que era solo Se você era veterano, você ganhava 10 pontos por partidas vencidas Elite você ganhava 12 Pro você ganhava 14, se não me engano Mercer 16 e lendário 20, se não me engano Aqui vai ser a mesma coisa, mas só que validando ali que é por equipe, certo? Aqui abaixo diz também que as 512 melhores equipes serão classificadas E logo abaixo também fala que no caso da equipe Tem um empate ali de equipe A equipe que alcançou o total de pontos primeiro Será posicionada acima ali do placar, certo? Agora você vai vir aqui em criar uma equipe Aí vai ter aqui, logo no começo aqui vai ter a caixinha Você botar o possível nome da sua equipe, né? O meu por enquanto tá isso aqui Aí aqui embaixo vai ter duas caixinhas Uma caixinha do IDU do jogador Que eu vou mostrar onde vocês vão pegar isso aqui E do lado aqui direito também tem outra caixinha Que pede os 4 últimos dígitos do OpenID Que eu vou mostrar onde vocês pegam também Mas essas caixinhas aqui, as duas tem que ser do jogador Do jogador que você vai convidar Vou mostrar aqui agora como é que você faz Você vai lá no jogador que você vai chamar para a tua equipe No meu caso aqui vou procurar aqui Isso aqui Você vai no perfil dele Logo aqui abaixo da foto dele Nessa barrinha amarela Embaixo tem uma numeração Você vai... Aí tem uma folhinha do lado Você clica nessa folhinha Para copiar essa ID Você copiou Agora você vai lá Volta lá no campeonato Espera abrir aqui, né? Vai aqui em criar equipe Aí aqui no IDU do jogador Você bota essa IDU dele aqui Do jogador aqui Agora eu vou mostrar onde vocês vão pegar Essa... Esses 4 últimos dígitos do OpenID Vamos voltar Vocês vão aqui em cima Na engrenagem de configurações Arrasta tudo para a esquerda Que lá no finalzão Vai ter aqui Política, Legal, ED, Privacidade Você clica aqui Logo a primeira opção Vai ter esse OpenID Essa numeração toda Que você vai... O teu amigo no caso O amigo que você está convidando Você vai... Vai estar botando na equipe, né? Você fala para ele pegar Essa numeração da conta dele Aqui nessa parte aqui De configurações Ele vai copiar Vai mandar para tu Você vai usar Esses 4 últimos números Dele aqui Que está no dele Que o meu no caso É o 7492 Aqui eu já tenho o dele gravado O dele gravado O dele é o 8609 Aí eu vou lá Os 4 últimos dígitos Do OpenID Que está lá em configurações Você vai lá Aí bota aqui, ó No caso dele aqui Os 4 últimos dígitos dele É 8609 Quando você clicar aqui Para adicionar Já vai aparecer a caixinha Lá ID do jogador Tá aqui tudo certinho Ontem eu me digito OpenID Que eu botei ele agora Nome do jogador Rank, região Confirmou Adicionou Agora eu vou lá E adiciono os outros 4 Que são 6, né? Tem que ter 6 Que é uma reserva E é isso aí galera Tentem aí vocês Valeu Fui P daddy Que é um Tentem aí Estou todo